Eu já vi o jogo Que legal Você bateu É O cara fala Tomando B O cara fala Tomando B Aí quando você vai pegar A O cara fala Que não é o caso agora Porque senão eu vou morrer aqui Caramba amigo Queria jogar com você Assim Boa aí Culpa sua Você é macumbeira Certeza Você já conhecia esse mapa? Não, saiu o mapa hoje Como eu conhecia? Você está jogando assim com maior facilidade É que eu sou pro player né Parece que você já sabe onde vai Eu sei, não sou louco Fez Você está guardando Percebeu a cumprência Ah É Não, 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 não. Né? Inimiga Aí foi Não pegou Mentira Não pegou Em Ta com a ver, Mauro, derreteu E aí, Márcia Não pegou Não pegou E aí, Márcia E aí,márcia Vou matar esse aqui de trás, peraí que tá campeirando aqui. Tira, tava pra cá, esse cara é impossível. Você tá fazendo chave? Não é? Tem que subir essa bagulha aqui até... Preciso subir até... Rank 2. Por quê? Rank 2 é um prestígio da subclass. Um monte, né? Claro que tá só uma bolinha, você viu? Pô, ele tá com um bagulho subclass pra não marcar no IV. Valeu, velho, velho. Killna. Que porra aqui, mano? Fala isso. Fala a louca que trindade. Eita, eu tô falando no minimapo. Acabou no minimapo, foda-aah! ... ... ... ... ... ... ... A gente não ajuda cara, meu deus O que é que tá ali ainda mano? Ninguém mata! Mas é burro, velho! O inimigo tomando aço, né? O cara de pistola me matou primeiro. Ah não, cara. Esse cara é impossível, velho, é isso. Eu tenho bronca nesses cafajestes! É automática? Da velocidade que bateu ali, ainda não tem um controlinho turbo aí, fica fácil. Qual é essa mapa? Deixa eu descargar. Tem que ir embora? Tem que ir embora? Tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Fala, não dá pra fazer double kill, né? 2, 1, 2, viu? Faz! Tem que fazer 2, 3, né? Tem que fazer 2, 3 Você conseguiu com você? Ei, não... O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri